Formação Pegada Nova A sensação do momento Dentro do meu coração Morena linda Se você entrar comigo Eu ofereço um abrigo Dentro do seu coração Morena Eu fiquei apaixonado Eu fiquei louco e encantado Com o seu charme encantado Morena Eu fiquei apaixonado Eu fiquei louco e encantado Com o seu charme encantado A Lousão especialmente A nossa amiga Filó Nosso amigo Zé Gomes O povoado Pilaíba E a Chão dos Palos Aquela braça Morena linda Dos cabelos caixado Fiquei louquinho Com o seu charme encantado Morena linda Se você ficar comigo Eu ofereço um abrigo Dentro do meu coração Morena linda Se você ficar comigo Eu ofereço um abrigo Dentro do meu coração Morena linda Eu fiquei apaixonado Eu fiquei louco e encantado Com o seu charme encantado Morena, eu fiquei apaixonado Eu fiquei louco e encantado Com o seu charme encantado Morena Morena, eu fiquei apaixonado Eu fiquei louco e encantado Com o seu charme encantado Morena, eu fiquei apaixonado Eu fiquei louco e encantado Eu fiquei louco e encantado Com o seu charme encantado Chamando o povo Forrazão Pegada Nova A sensação do momento Pegada Nova estourou Tocando pesadinha E o rei tá estourado Dançando com a novinha Pegada Nova estourou Tocando pesadinha E o rei tá estourado Dançando com a novinha Quando ele chega Sucesso garantido O rei pega a novinha E vai falando novinha Quando ele chega Sucesso garantido O rei pega a novinha E vai falando novinha Tu quer dançar novinha Dança Tu quer namorar novinha Dança Tu quer tomar uma novinha Dança Tu tá querendo é a chibata do rei A chibata do rei Tu tá querendo é a chibata do rei A chibata do rei A chibata do rei Tu tá querendo é a chibata do rei Puxa o Flávio no secar Pegada Nova estourou Pegada Nova estourou Tocando pesadinha E o rei tá estourado Dançando com a novinha Pegada Nova estourou Tocando pesadinha E o rei tá estourado Dançando com a novinha Quando ele chega Sucesso garantido O rei pega a novinha E vai falando no ouvido Quando ele chega Sucesso garantido O rei pega a novinha E vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha Dança Tu quer namorar novinha Dança Tu quer tomar uma novinha Dança Tu tá querendo é a chibata do rei A chibata do rei A chibata do rei Tu tá querendo é a chibata do rei A chibata do rei A chibata do rei Tu tá querendo é a chibata do rei A chibata do rei Achei batado bem Tu tá querendo e achei batado bem Achei batado bem Achei batado bem Tu tá querendo e achei batado bem É isso que é porra Joga da cima Fala o nosso parceiro, o Ricardo da Fama Lopes Aquele abraço, o menino Patrôs, vamos pegar a nota, vem Forração, pegada nova A sensação do momento Fiquei meu paredão pra galera balançar E é piseiro massa e bora chamegar Aqui não tem que escurar, aqui não tem pra ninguém Não dá tenta de carrão e os plaques de 100 Um isquido bom, tem pra nós beber E te une estourado, nós tem pra dar rolé E é piseiro bom, não fique aí parado E pega uma gatinha e vem cair no swing Alô galera do gravão, vem curtir o som Com uma pegada nova, é só forró do bom Aumenta o som DJ, me bota pra adorar Eu canto a noite inteira pra você dançar Alô galera do gravão, vem curtir o som Com uma pegada nova, é só forró do bom Aumenta o som DJ, me bota pra adorar Eu canto a noite inteira pra você dançar Peguei meu paredão pra galera balançar E é piseiro massa e bora chamegar Aqui não tem que escurar, aqui não tem pra ninguém Não dá tenta de carrão e os plaques de 100 Um isquido bom, tem pra nós beber E te une estourado, nós tem pra dar rolé E é piseiro bom, não fique aí parado E pega uma gatinha e vem cair no swing Alô galera do gravão, vem curtir o som Com uma pegada nova, é só forró do bom Aumenta o som DJ, me bota pra adorar Eu canto a noite inteira pra você dançar Alô galera do gravão, vem curtir o som Com uma pegada nova, é só forró do bom Aumenta o som DJ, me bota pra adorar Eu canto a noite inteira pra você dançar Isso é que é nome de parte de produção, rapaziada Forrózão pegada nova A sensação do momento Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Cometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, vou casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Cometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, vou casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Isso em nome de partículas de sonhos, rapazinha Pegada nova Alô nosso parceiro mariano, rapaz Tamo junto aí Patrocinando Pegada Nova Forrozão Pegada Nova A sensação do momento Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se ver Ela já tomava queijada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se ver Ela já tomava queijada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueijada que seu coração tremeu Ela era patricinha, um beijinho andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueijada que seu coração tremeu Ela era patricinha, um beijinho andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer A lozão especialmente a galera de Baixê Grande Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se ver Ela já tomava queijada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se ver Ela já tomava queijada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueijada que seu coração tremeu Ela era patricinha, um beijinho andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueijada que seu coração tremeu Ela era patricinha, um beijinho andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueijada que seu coração tremeu Ela era patricinha, um beijinho andava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Isso é pegada nova papai No volume 6 Forração pegada nova A sensação do momento E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro Eu sou o rei da mulherada, eu sou tipo de cantar E todo mundo quer curtir meu paredão E as meninas ficam doidas, é uma mistura Luta de um bicho, é de leiro e xandão Eu sou o dono da casa de praia A minha suíte é luxo e você bebe o que é bom E não confunda, sou rei da balada E também da mulherada Vem comigo aqui, tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro Eu sou o rei da mulherada Eu sou o tipo de gandaia E todo mundo quer curtir meu paredão E as menina fica doida É uma mistura louca de ruiz É de leiro e xandão Eu sou o dono da casa de praia A minha suíte é luxo e você bebe o que é bom E não confunda, sou rei da balada E também da mulherada Chega, vem que aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro A lozão especialmente a todos os contratos de show do nosso Brasil, hein? Aquele abraço! E vem da santa, hein? Formação pegada nova A sensação do momento Amor, tô te ligando pra falar como eu estou Doente de saudade, tô morrendo, meu amor Já não me sinto tão bem A lua e o sol já não brilham como antes Eu penso em você A todo instante Isso faz mal pra mim Como é difícil Ficar sem você Tudo que eu olho eu só vejo você Tudo que eu faço é pra tentar esquecer Mas não consigo Você é meu vício Ou pra ser assim Eu quero ter você De qualquer jeito Vamos fazer assim E faça do seu jeito Que eu aceito Se for pra ser assim Eu quero ter você De qualquer jeito Vamos fazer assim E faça do seu jeito Que eu aceito Mas não me deixe Eu não mereço Alô, são especialmente A toda galerinha do Riachão dos Paulo Alô, Larissa Aquele abraço Tamo junto, aí Amor, tô te ligando pra falar como eu estou Doente de saudade, tô morrendo, meu amor Já não me sinto tão bem A lua e o sol já não brilham como antes Eu penso em você A todo instante Isso faz mal pra mim Como é difícil Ficar sem você Tudo que eu olho eu só vejo você Tudo que eu faço é pra tentar esquecer Mas não consigo Você é meu vício Se for pra ser assim Eu quero ter você De qualquer jeito Vamos fazer assim E faça do seu jeito Que eu aceito Se for pra ser assim Eu quero ter você De qualquer jeito Vamos fazer assim E faça do seu jeito Que eu aceito Mas não me deixe Eu não mereço Faz uma pegada nova A sensação do momento Foi numa noite tão linda Que eu te conheci Você estava linda E eu não resisti Foi naquele encontro Eu vou nascer de olhar Me apaixonei perdidamente Ao te tocar Quando eu te vi Eu não me segurei Pra que brincar de amor Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei No coração Foi assim que nasceu Foi assim que nasceu A nossa paixão A nossa paixão Presente de Deus Metade de mim Ele nos uniu O nosso amor não tem fim Somos dois em um Num só coração Foi assim que nasceu A nossa paixão A nossa paixão Vem se apaixonar com Deus em fulera Só pros corações apaixonarem Uma noite tão linda E eu te conheci Você estava linda E eu não resisti Foi naquele encontro Eu comecei a te olhar Me apaixonei perdidamente Pra te tocar Quando eu te vi Eu não me segurei Pra que brincar de amor Me apaixonei O amor que eu procuro Só agora eu encontrei Presente de Deus Presente de Deus Metade de mim Se Ele nos uniu O nosso amor não tem fim Somos dois em um Num só coração Foi assim que nasceu A nossa paixão Presente de Deus Presente de Deus Metade de mim Se Ele nos uniu O nosso amor não tem fim Somos dois em um Num só coração Foi assim que nasceu A nossa paixão A nossa paixão Manda nova Manda nova A sensação do momento Vai me desculpando Eu tô sendo tão direito Se não for pra somar Melhor me deixar quieto Eu não tô preparado Pra amar sem ser amado Então fica ligado E anote esse recado Se quiser Fica, fica De vez Só pra me usar Por virar Ei Oh nananananananana Me ama Oh vaza Oh nanananananana Me ama Oh vaza Oh nanananananana Me ama Oh vaza Vai me desculpando, eu tô sendo tão direito Se não for pra somar, melhor me deixar quieto Eu não tô preparado pra amar sem ser amado Então fica ligado e anote esse recado Se quiser ficar, ficar de vez só pra me usar Ou vira aí Oh nananana, me ama ou vaza 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 Oh nananana, me ama ou vaza